Isso aí pessoal, estamos realizando aqui a última turma da ação de emprego realizada hoje, onde será verificado o currículo e aqueles que estiverem dando o perfil serão encaminhados para realizar a entrevista com a empresa contratante. Olá, bom dia, qual o seu nome? Bom dia, Eduardo. Eduardo, há quanto tempo você está desempregado? Quatro meses. Quatro meses. E como é que você chegou na comunidade católica gerando vidas? Através do site, oportunidade de emprego, vi lá as vagas e comecei a enviar o meu currículo, e-mail, e aí, consequentemente, fazendo entrevistas. Boa sorte, que Deus te abençoe, você consiga a sua oportunidade, ok? Olá, bom dia, qual o seu nome? Bom dia, é Patrícia. Patrícia, quanto tempo você está desempregada? Três anos. Três anos. Três anos. E como é que você conheceu a comunidade católica gerando vidas? Pela internet. Pela internet. Há quanto tempo você está buscando oportunidade aqui na comunidade católica gerando vidas? Um ano. Um ano? Que Deus te abençoe e boa sorte, tá? Olá, bom dia. Olá, bom dia, qual o seu nome? Eu sou de Iraneja. Oi? Iraneja. Iraneja. Como é que você conheceu a comunidade católica gerando vidas? Pela página do Facebook. Pelo Facebook. Há quanto tempo você está desempregada? Um ano. Um ano. Há quanto tempo você busca uma oportunidade aqui com a gente? Você está se inscrevendo? Acho que desde 2020. 2020. Boa sorte aí, tá? Que Deus te abençoe e que você consiga a sua oportunidade. Olá, bom dia. Qual o seu nome? Elis. Elis? Isso. Há quanto tempo você está desempregada? Sete meses. Sete meses. E como é que você conseguiu chegar aqui na comunidade católica gerando vidas? Pelo Rio Vagas. Pelo Rio Vagas. Boa sorte que você consiga a sua oportunidade, tá? Deus te abençoe. Olá, bom dia. Qual o seu nome? Davi. Davi. Como é que você conheceu a comunidade católica gerando vidas? Através do Rio Vagas. Rio Vagas. Há quanto tempo você está desempregada? Dois meses. Dois meses. Conseguiu hoje ser selecionado. Que você consiga a sua oportunidade aí. Boa sorte. Deus te abençoe. É isso, pessoal. Comunidade católica gerando vidas. Resgatando a dignidade da família através da oportunidade de trabalho. Que Deus abençoe a todos.